Ele vai sofrer bastante, até bater o sete e voltar. E se ele conseguir romper, ele vai ter que vir pagar até os 10,5. Aqui, ó. Que aí ele vai ver o que ele vai querer fazer. Se ele casa ou compra tal da bike, bate e volta 10, 10,5, tá? Vou deixar 10 redondo, vai, para não confundir muito. Aqui, ó, ele vai resolver o que vai fazer, certo? Não está querendo ir muito, não, tá? Por quê? Porque o pullback dele ficou muito longe agora, né? E ele está fora de preço. Então, o 98, o pullback agora, é na casa aqui, ó, do 96. Aqui é o pullback dele. Pegou o pullbackão? Pegou. Opa, e aqui segurou no 30? Segurou, né, meu? Então, está aí. Tá? O que está mais pegando? Tá? Os juros. O que está acontecendo com os juros, Fraja? Os juros aí, deixa eu arrumar aqui, para vocês poderem me ouvir, tá? O índice, eu falei para vocês aí. O que está acontecendo? O juros está em quê? Em perto de ajuste, com viés de alta. Então, ele está com o quê? Com reversão. Por quê? Por causa, né, do momento que nós estamos vivendo. Certo? Inclusive, por causa aqui, ó, de uns cupons de IPCA, que estão saindo um pouco mais alto do que deveria. Né? Opa, bateu o sete de novo. E aqui, está querendo segurar um pouco o que eu falei? O IPCA é igual a inflação, tá, pessoal? Certo? Inflação mais alta, juros mais alto. Certo? Juros mais alto, dólar mais alto. Trocou aqui o 0,7? E aí, agora está começando a fazer sentido ou não? Hein? Está fazendo um pouco mais de sentido ou não? Agora, vamos lá. Será que o dólar vem pagar a nossa dívida ou não? 8,5? Seria 10, né, pagar a dívida total dele, né, meu? Lembra que eu falei que ele teria que pagar e ia ser um pouquinho duro para ele? 930, 935? Está aí. É a mesma coisa com o dólar, que eu não quis pôr mais linha. Né? Então, nós temos um pullback aí no 502, aqui, ó. Em torno aí, se ele vier, tá? Se ele vier. Mas ele sofre aqui nesse pullback do 04. Se ele vier a cair, ele sofre um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se ele consegue fazer o que ele quer, né? O que nós queremos também. E o pullback do índice, tá? Ele vai até os... O 0,90 aí. Pode ir até aqui o 0,90 aqui, nessa casa, tá? Se ele conseguir passar os 0,50 aqui, 0,59. 0,50 aí ele bate e volta. Certo? Opa, 0,9. Falta um pontinho só. É simples. É simples. Agora, tudo isso, o que eu falei pra vocês, tá fazendo sentido? Não é melhor você ficar operando aí na calma, sem gritaria? Olha lá, olha isso o que, faz jogo de futebol. Sem torcer, sem virar torcedor, né? Não, não é? Tá fazendo sentido ou não? Olha lá, olha onde ele foi. Eu falei que em seis dias o mercado de vocês, o mercado ia mudar o jeito que a gente faz. Vai mudar a visão de vocês. Olha onde ele bateu. A visão de mercado muda. Daqui seis dias, a visão vai ser outra de vocês. Olha onde ele foi pegar. Né?